Oi gente, olha quem tá aí. Hoje a Dedé, minha irmã, quem não conhece o nome dela é Sílvia, mas o apelido é Dedé, né? E o que nós vamos fazer hoje, Dedé? Com o que é a crioca, salgada e doce. A nutricionista passou pra mim uma dieta sem lactose. Porque você tem o que? Fala. Eu tenho a síndrome de destino irritável, então tudo que tem lactose ela tirou e eu tô me dando muito bem. Então hoje a minha irmã vai apresentar pra vocês a crepioca salgada e uma doce. Vamos à receita. Vamos lá, então. Então vamos lá, eu vou colocar aqui a... eu uso essa, pode ser de qualquer marca, é a goma já pronta. Então é aquela que a gente depois que abre põe na geladeira, é a goma pronta. As quantidades e os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? É super fácil. Fica uma delícia. Vou adicionar um ovo inteiro. Então pra crepioca salgada, a gente não vai colocar sal porque a minha irmã não quer e a gente também não costuma usar muito sal, mas se vocês quiserem acrescentar uma pitada de sal aqui, pode colocar. mas o recheio já vai... como é que se fala? Já vai dar um saborzinho de sal, né? Que eu vou colocar queijo, tomate, aí bate bem assim, ó. Deixa uma massa bem lisinha. Deixa eu pegar assim, vou mostrar pra vocês. Bate que nem um omelete, né? Só que vai a tapioca. Eu já fiz aqui no canal pão de queijo de frigideira. Fica gostoso também, mas aí não vai a tapioca, né? Agora é só colocar numa frigideirinha de preferência de teflon, né? Pra não grudar. E aí a gente recheia e come tudo. Vamos lá. Vamos lá. Coloquei a frigideira... Essa é uma panquequeira, mas pode ser em qualquer frigideira que vocês tiverem. De preferência, como eu falei, de teflon, né? Pra não grudar, porque eu não coloco óleo, não coloco nada, nem azeite, nada. Vou ligar no fogo bem baixinho. Deixar esquentar um pouquinho. Ela tem mais ou menos, acho que uns 15 centímetros de diâmetro. Pronto, já esquentou. Aí a gente coloca aqui. Eu faço uma de cada vez. Porque como vai um ovo em cada uma, eu prefiro fazer uma de cada vez do que uma receita grande. E depois não dá certo, né? Dá certinho na frigideira, essa quantidade. Continua no fogo baixo. E a gente vai ver aqui, em volta, na hora que começar a dar uma tostadinha, dá pra virar. É bem facinho. Faz assim, ó, pra distribuir bem. Ó, eu não sei se dá pra ver aqui, mas já tá começando a assar, que fala, né? A assar. Olha, eu vim mostrar aqui, ó, tá soltinho, ó. Mas eu não vou me atrever a virar, porque eu não tenho essa habilidade. Aí pega assim, vira do outro lado. Aí fica um cheirinho bom. Deixa mais um pouquinho. Acho que... Contando o minuto, sei lá, um minutinho, né? Mais ou menos de cada lado. Não pode ficar muito frita, né? Assadinha assim. Porque senão ela ficar dura, não dá pra virar. Sempre ficando de olho, ó. Já tá quase boa. Olha, tá totalmente solta já, ó. Soltinha. Deixa mais um pouquinho. E a gente já tira e recheia. Vou virar aqui pra vocês verem. Ó, já fritou. Já frica aqui. Ui, quase caiu. É gostoso comer quentinho. Ui. É o sinal pra comer. Vamos rechear. Então, vamos lá. Eu vou usar o queijo sem lactose. Pode ser da marca que vocês preferirem, ó. É uma delícia. Até eu que não preciso comer sem, eu vou ter que pegar com a... Tá tão grudada. Não tem como. Ah. Ih, vai quebrar. Eu adorei esse queijo. Só que não é muito fácil de achar, não. A gente achou só em um supermercado. Põe assim. Põe de um lado só, né? Pra fechar. Uma fatia ou duas, Dedé? Uma só. Tá. Põe o queijinho pra eu colocar. Às vezes ela come só assim, ó. Só com queijo. Ela toma com café, aí vai só o queijo. Aí, como ela quer tomar o lanchinho, aí eu falei, vamos colocar um tomatinho. Aí, coloca os tomatinhos. Aqui o recheio é bem a gosto e dependendo do que a pessoa também pode comer, né? Eu tô colocando aqui o que ela pode comer. E pra finalizar, não poderia faltar orégano. Um pouquinho só. Agora a gente vai fechar. Fazer assim. Olha que delícia. Ai, meu Deus. Até eu tô com vontade. Pronto. Agora ela vai experimentar e vai dizer se tá bom ou não. Tô pronto, Dedé. Tá pronto. Vou servir, mas vou cortar pra ela. Porque aqui não tem... A gente tá na cozinha e tá... Aqui não tem a mesa, né? Então, vou cortar aqui. Olha que delícia. Já saiu orégano ali. Ó. Peraí que ela vai mostrar pra vocês se tá bom ou não, ó. Pronto. A Dedé tá ali. Então, Dedé, bom apetite. Mostra pro pessoal que tá aí. Olha que delícia. Espera. Come. Come primeiro. Vamos ver se tá bom. E o recheio, olha. Até me deu vontade. Tá aprovado? Dez. Então tá. Agora vamos fazer a receita doce. Então agora nós vamos preparar a de chocolate, que também não tem segredo nenhum. Eu vou colocar a goma de tapioca. O ovo inteiro. Eu vou usar o achocolatado em pó. Eu vou mostrar pra vocês qual que é. Quem pode... Quem não tá de dieta, pode usar o de sua preferência. A gente comprou esse aqui, ó. 45% menos calorias. Calorias, zero adição de açúcares. Mistura fácil. Contém alfarroba e cacau. E aí a gente mistura ali. E é só... Colocar na frigideirinha ali. Misturar bem. Olha, eu passo bem assim pra diluir bastante a... Misturar bem, né? Na verdade. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Agora tá cheirando chocolatinho. Vamos pra... Vamos pro fogão fritar. Então vamos lá. De novo, liga o fogo no baixinho. Espera esquentar a frigideira. Eu não sei se fala assar ou fritar, né? Porque é uma receitinha tão diferente assim. Que nem a gente fala fritar ou omelete. Então, não sei. Então vamos lá. Já esquentou. Coloca aqui. Distribui. Ai, que cheiro bom. E deixa no fogo baixinho sempre. Olha, já soltou, ó. Tá totalmente solta. Agora a gente vira. Opa. Ó. Ai, que cheirinho de chocolate. Meu Deus. Só podia, né? De chocolate. Mas a outra cheira bastante ovo. Essa daqui não. Tá bem o cheirinho de chocolate. E aí a gente vai tirar pra comer com recheio. Enquanto tá ali, vou mostrar pra vocês. Olha, eu vou derreter. Esse chocolate tinha que ser 70%, mas a gente não tem. A gente achou 40%. Pode ser da marca que vocês quiserem. O recheio aqui é bem a gosto, né? Não tem regras. E sem nada também fica uma delícia. Sem recheio. Vou derreter mais ou menos uns... Uns oito pedacinhos aqui. No microondas, em 30 segundos já vai ficar bom. Só que eu tenho que fazer na hora que a gente for tirar do fogo. 30 segundos na potência normal do microondas. Já derreti o chocolatinho, ó. Pus 30, 30 e 10 segundos, ó. Já tá... Nem sei se tá bom, mas acho que tá. Tem que deixar bem derretidinho pra ficar bem gostoso, né? Eu acho que precisa mais um pouquinho. Vou por mais 10 segundos. Agora eu coloquei mais 5 segundos. Já deu. E agora eu vou pegar... Vou mostrar a tapioca... Tapioca. A crepioca de chocolate. Pra gente poder experimentar. Com banana e chocolate fica muito bom. Mas eu vou colocar cheirinho de amendoim hoje. Terminei, ó. Vou mostrar pra vocês como é que tá do outro lado. E agora vamos saborear essa delícia. Vamos lá. Ai, o cheiro tá... Delícia. Ó. Ai, meu Deus. Ai, que delícia, olha. Eu vou passar em toda ela, né? Vai ficar mais gostoso. Agora, o cheirinho de amendoim. Um pouquinho, né? Também não pode exagerar. Vou só de um lado. E a Catita tá chorando que ela tá sentindo o cheirinho do chocolate aqui. Vamos finalizar aqui, ó. Olha que maravilha. Vou fechar aqui. Ai, meu Deus. Olha que maravilha. Ó. Bom apetite. Vou cortar pra ela ver se gosta. Como se ela já não conhecesse, né? Vou cortar aqui, ó. Mostrar de pertinho. Super recheadinha. Vamos comer. Ó, agora eu vou colocar pra... Olha que delícia. Pera aí. Deixa eu mostrar pro pessoal o recheadinho de perto, ó. Bom apetite. Gostou da outra? A outra você já conhecia, só não comeu a recheada, né? Já conheci. Vê. Mas, não, experimenta, né? Ela nem comeu, então já tá falando que tá bom. E aí, Dedé? Joia, recomendo. Amo chocolate. Tá uma delícia. Ainda bem que agora ela pode comer o... É, o zero... Como é que fala? Cententa por cento, né? Cententa por cento ou cacau. Cententa por cento ou cacau. Tá uma delícia. Mostra aqui pro pessoal. Muito bom. Recheio muito levinho, muito gostoso. Então, pede pro pessoal curtir. Curtir, compartilha, comenta. Dá um like pra minha irmã lá. É, se inscreve no canal. É aqui, não é lá. É aqui, você tá no canal. Isso, se inscreva aqui, ó, no canal. Bom apetite. Bom apetite. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, mostra aqui. De pertinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.